Ó, o livro do 38ão, que é isso, o Bitcoin Redpill. Bitcoin Redpill. O Renascimento Moral e Tecnológico. Material e Econômico. Material e Tecnológico, isso. Material e Tecnológico. Boa. O que pode surgir de tecnologia que ainda não surgiu, já que a gente está falando de um papo tecnológico hoje? Primeiro, acho que vai ter sintético de tudo para esvaziar os investidores de bolsa, esvaziar os emprestadores bancários. E uma das coisas também que pode surgir, que a gente já conversou várias vezes, que é uma das tecnologias iminentes da próxima década, é o mercado de apostas descentralizadas de morte. Como é que é? O mercado de apostas descentralizadas de morte. Inclusive, essas apostas de eleição já são o início da aposta de morte. Tem uma rede chamada Polygon, que tem mais de 10 milhões de reais já apostados em se Marçal é prefeito, sim ou não. Caramba. Aí, se você aposta não e ele morre, você ganha o dinheiro? Claro. Se tem 10 milhões de reais, você tem que colocar no bolso pelo menos 5, não é isso ou não? É isso aí. Já não tem uma motivação financeira para matar Marçal? E você vai receber de forma pseudônoma de uma criptomoeda, não é isso? E não precisa fazer KRC para apostar na Polygon, não é isso? Está vendo? Não, aposta é um negócio. Agora de tecnologia que vai surgir o quê? Para a gente melhorar? Você disse? É, ele acredita que a gente vai poder... Que toda essa questão, tanto a pressão econômica... Você conhece o conceito de juros negativos, não é? Então, enfim, a desvalorização da moeda, tudo isso são problemas estruturais que nós estamos vivendo. Tanto o controle judiciário na sociedade, tanto a manipulação, o monopólio das big techs, tudo isso, a saída para isso é uma forma de você renascer dentro da tecnologia, com alternativas para esses problemas e tal. É isso, a demografia, por exemplo, ela determina o juro. O mundo, o juro caiu no mundo durante 40 anos, porque a geração mais numerosa, nos países mais ricos, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, entraram no mercado de trabalho, no final da década de 70, no início da década de 80. Então, desde de Volcker até hoje, foram 40 anos do juro diminuindo, porque essas pessoas foram cada vez comprando mais ativos e sendo mais produtivas. Só que essa galera, nesses 5 anos que a gente está vivendo, 5, 10 anos, a maioria delas vai morrer ao aposentar. E esses caras, em vez de compradores líquidos, passaram a ser vendedores líquidos de ativos. Então, a tendência é começar a inverter essa curva. Quanto mais pessoas jovens, quanto mais pessoas jovens, mais demanda de empréstimo. Quanto mais pessoas velhas, normalmente, se eles acumularam na vida, mais oferta de recursos. Isso aí. Então, a curva demográfica das pessoas que têm dinheiro, dos merdas, é diferente. Da pessoa que não tem dinheiro, é relevante, foda-se, não faz diferença nenhuma. O mendigo é mendigo, com 10, 50, 20 anos é igual. Mas os caras produtivos, os caras que têm acumulado patrimônio, o número de pessoas, a proporção, na verdade, de jovens e velhos, é uma determinante de taxa de juros. Sim. Entendi. Também tem um detalhe que a nossa geração, por exemplo, a nossa geração, a gente está aqui entre 35 e 49, certo? 49. 49, Sergião. Fez aniversário ontem. Fiz ontem. Parabéns de uma vez. E o Corinthians ganhou, não é não? E o Yuri Alberto marcou gol. O Yuri Alberto marcou gol. É muita comemoração num dia só. Isso daí é para comemorar mesmo. Nessa geração, nesse recorte, a gente já vai ser mais pobre que nossos pais. E quem vier depois, com exceção de alguns aí, sempre uns 10% ali que é exceção, vai ser mais pobre ainda, vai ter menos propriedade, vai ter menos projeção do futuro. O problema não é ser mais pobre, é ser menos livre, ter menos oportunidades. Ah, sim. Isso é verdade. Inclusive, deve ter em flachota. Seu pai tinha muito mais... Era mais fácil ou mais difícil pro seu pai arranjar uma mulher decente, limpa, pra ser uma boa esposa pra ele? Hein? Mais fácil, é? Pô, hoje em dia, pra você arranjar uma mulher pra ser esposa, bicho, decente e limpa, você pode até achar, mas disposta a ser uma esposa de alguém já é cada vez mais difícil, né? É mais difícil. E quando ela pode estar disposta ali na hora, daqui a dois anos, ela mudei de ideia, quero meu dinheiro, né? Isso ou não? E de graça a Deus... Quando dura dois anos, né? Quando dura dois anos. E de graça a Deus, se ela não disser, você me estuprou, o estuprador, agressou, você gritou comigo, deu um tapa na mesa, agora aqui, somente de segurança, ser sacana, não é isso ou não? É isso aí, é isso mesmo. Mas então, eu tô falando século desse negócio, do... Os jovens vão ter, então, menos oportunidade, menos recurso, menos liberdade. Menos liberdade. Menos liberdade. E a sociedade hoje em dia... Essa parte aí que é pior. É isso. O problema do Brasil não é a população cair. Isso é um problema, porque inclusive a humanidade não tá preparada pra infraestrutura das cidades. Por exemplo, a maioria da riqueza do Brasil não tá em ações, não tá em títulos, tá em imóvel. O que acontece com o imóvel quando tem menos gente? Vai aumentar o valor dos imóveis ou diminuir? Diminuir. Diminuir. E não é linear, não é isso? Isso não é linear. Inclusive a queda, o Japão começou perdendo mil, dez mil, cinquenta mil, cem mil, agora é milhão. É isso, a porra é exponencial, não é isso? É. O INSS, ninguém espera receber nada no INSS, vai receber a picanha sem a anha, não é isso? É isso que vai receber, galera da... Não é isso? É mentira? Alguém vai... Vai ter mais gente recebendo no INSS do que contribuindo acho que é do ano e setenta, Exatamente. Acabou. Nossa geração, meu irmão, não vai receber porra nenhuma relevante, esqueça isso. A única chance de receber alguma coisa relevante é você fraudar ou invalidez. Fora isso, não vai receber porra nenhuma, não é isso ou não? Fraude e invalidez, não é isso? Acabou. Acabou o INSS. Você vai confiar em comprar título do governo, além de ser imoral, você financiar aborto, castração de criança, tribunal feminista, você tá... Eles remuneram menos do que o aumento da base, que é a inflação real. Ano passado foi 18%, mas em média com pandemia e tal, estão uns 20%. Não tem nada que pague 20% a um em real, então você tá perdendo, sendo humilhado, não é isso? A tendência nos próximos anos é a produtividade do Brasil cair ou subir, as instituições do Brasil melhorarem ou piorarem, a galera vai investir mais nesse país ou menos. Pois é, a perspectiva é terrível. Quem insistir, é mais fácil se o macaco quer mudar de árvore ou o macaco quer mudar árvore de lugar. O macaco quer mudar de lugar, vai morrer e não vai mudar árvore de lugar, não é isso? Isso aí. Aí se você quiser ser o judeu otimista que ficou na Alemanha depois de 38, você vai receber o que o judeu que ficou na Alemanha depois de 38, recebeu, não é isso? É. Então você é o quê? E não precisa... Vambora? Vambora do Brasil? Uma das maneiras, tem uma matéria chamada Public Choice, que é a teoria das escolhas públicas que demonstra que quando você não tem oportunidade de mudar o país pelo voto, por exemplo, quando a maioria for idosa, você vai ter leis prejudicando os idosos? Não. Não. Vai ter lei reduzindo a aposentadoria do idoso? Não. Se o jovem não tem como mudar o país pelo voto, seja porque ele não é maioria, seja porque as eleições não são legítimas, as alternativas dele são votar com armas, se organizar e sair matando todo mundo que não vai acontecer, não me chame, não é isso? Ou votar com os pés. Você pode ir embora daqui se você tem menos de 40 anos, não é herdeiro, não é concursado, não tem um esquema, se pique, não é isso? Carreira acadêmica, tudo fora, ganha 10 vezes mais, não é isso ou não? Ou se você é concursado, se você é herdeiro, se você não tem algum esquema que lhe prende no Brasil, tire seu país do seu dinheiro em vez de tirar o dinheiro do seu país, compre Bitcoin, não é isso? Na hora que você compra Bitcoin, na hora que você liga o jornal, merda, 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 vai ficar mais barato o país para mim, não é isso ou não? É como comprar pipoca, você vai se dissociar pelo menos um pouco, nosso salário em real, nossa herança em real, nosso patrimônio do lugar que a gente vive em real, faz sentido investir mais, você vai poupar em real, você vai botar mais cestas, você vai botar mais ovos na mesma cesta, porra, você está aumentando o seu risco de... Pense o que você faria se acabar o país, porque o país pode acabar para todo mundo ou só para você, por exemplo, se você for vítima de falsa acusação, não é isso? Se um filho seu sofrer uma acusação, ele vai se picar ou vai ficar? Ele vai se apresentar lá na delegacia para responder ou vai cair fora? Pois é, pode acontecer um evento, um hack da vida, uma chamada de margem da vida com qualquer um, e se você tiver mobilidade, se você tiver ativos que num juiz, nenhuma esposa adulta, nenhum filho bastardo afetivo pode tocar, você vai ter muito mais chance de sair com alguma coisa na mão. Alguns caras já falam sobre realmente sair do Brasil, gerar oportunidades se fechando. Rapaz, tem esquema de 2 mil dólares. Tem esquema de 2 mil dólares que o cara tira a residência no Uruguai e no Paraguai, você pode inclusive ficar aqui até 180 dias por ano, é mais barato você ficar rodando aqui com carteira de motorista de lá, que tira a carteira de motorista aqui, o cara que tirou a carteira de motorista classe D e não fez a porra de exame e está tomando muita de 3 mil reais. Não é isso? Não aconteceu isso ou não? É mais barato você tirar, você motorista é mais vantagem você morar no Paraguai, no Uruguai, vir aqui de fazer a porra e voltar. É, mas tem isso muito. Vocês têm ideia de cair fora? Eu tenho, eu tenho ideia, mas não por... Mas para realmente ter oportunidades outros países. Se você botasse na conta do papel, quanto é que você paga de imposto aqui? Ah, o governo, não sei o que, não, mas... Você já foi em Faro do Iguaçu? Você já foi em Faro do Iguaçu? Já. Já foi em Cidade Leste? Não. Se você botar na ponta do papel, é capaz da economia tributária pagar passagem para todos os convidados você já viu quanto é ali, quanto é tributária lá? Eu fiquei sabendo lá. Eu acho que é 2%, né? Você já imaginou a diferença dessa passagem para os entrevistadores ir lá fazer um passeio no Paraguai? Nossa, o pessoal ia adorar. E ainda ia dar uma passeada, né, Sergão? Ainda volta cheio de muamba. O maior podcast brasileiro de ponta do leste, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu vejo que muita gente sai dos dons do Nubank que não moram no Uruguai. Ele está toda semana aqui fazendo reunião, trabalhando a porra toda. É sério, o Uruguai e o Paraguai são Landtex. Eles só tributam as atividades no país. Se você tiver uma renda fora, ele nem toca no seu dinheiro. Aí. É o jeito, né? É o jeito, né? Você quer ir embora também? Eu sou servidor, eu não posso. Ah, você não pode, né? Eu não posso. Eu gostaria que eles me dessem algum tipo de licença e tal para fazer uma declaração de saída, mas gostaria de passar uns anos no exterior. Eu queria ser anjo de startup e tal, mas para isso eu dependo da polícia me deixar ir embora. Entendi. Você está trabalhando. Eu respondo a uma cacetada de procedimento que me impediria. Eu não vai estar lá na nossa lá, pô. Pô, eu queria, cara. Eu queria. Eu tenho uma logística também complicada e tal para ir, então não... Mas o meu desejo é... Isso aí todo mundo sabe. Você se picaria para onde, Sérgio? Cara, eu me picaria para os Estados Unidos mesmo, cara. Eu acho. Rapaz, para criança, não existe lugar como aquele, né? É, então. E quanto mais novos os guris, eles dêem, eles pegam uma... Você passar um ano lá, os guris... Tem meio milhão de brasileiros em Orlando, bicho. Se você quiser, você nem fala inglês lá, né? Mas eu nem queria ir para Orlando, não. Eu queria ir para outro lugar. Rapaz, Flórida, para mim, é maravilhoso. Me sinto muito em casa aí. É que em Orlando, lá, pelo menos o clima é bem próximo. É porque ali é muito parecido com o Brasil, né? É próximo com o deserto. É próximo com, sei lá, com o Caribe. É muito mais quente em qualquer região do Brasil, né? Durante o dia. Quando é quente, é quente. Rapaz, é quente como você... É tipo, é parecido com Cuiabá, isso com Palmas, né? Não, ali é muito quente, mas é... Mas eu tenho... A vontade, tenho, né? Mas... Vamos aí, né?